Estamos de volta aqui com o JR23, ontem nós alertamos em relação a onda de calor que afeta não só Franca, mas também várias cidades, não só da região, mas como do estado de São Paulo todo. Mas tem a ver com o calor também, você imagina, com o calor desse, todo mundo planejando, final de semana chegando, você tem que ficar atento. Joga as imagens na tela, são imagens muito belas de uma das cidades turísticas aqui da nossa região e é claro que muitas pessoas acabam procurando esses locais para se divertir. Mas nem tudo é só alegria, aliás, a alegria pode se transformar em prejuízo. Um alerta vem sendo feito pelas autoridades, comerciantes e donos de ranchos da região. O cuidado se deve a ação de criminosos que enganam as pessoas com falsos aluguéis de ranchos em uma das regiões mais frequentadas da região, que é a cidade de Miguelópolis. Conhecida nacionalmente pelo potencial turístico às margens do Rio Grande, a cidade recebe grande número de turistas, assim também como a cidade de Rifaina. O alerta é para que as pessoas tenham certeza de que estão realmente falando, negociando com os donos imobiliárias e jamais façam PIX ou passe número de cartões ou documentos sem a devida confirmação. Algumas pessoas, inclusive, já foram até enganadas. E em caso de suspeita, a denúncia é sempre muito importante, pode ajudar a polícia na identificação dos criminosos, dos bandidos que acabam aproveitando de todas as formas para aplicar golpes nas pessoas.